Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! E chama a loira que gosta de carburar, no meio do bailão, nós curte e dá uns trago, clicadinha no MD te deixa agitada, hoje nós gastamos essa energia lá no meu barraco, e cê me pede pra tipo de quatro, novinha gostosa, e essa bunda acelera meu coração, esse conselho bom é o que se vende, então calma amor, muito cuidado ao se envolver com os vilão, porque a banca tá patrão, e nós gosta de folgar, hotel à beira má, e skank com cerveja, e a vida hoje tá classe A, e a vida hoje tá classe A, preto, rico, favelado, chá de enquadro e ela se joga, é de bandeja as bebezinha, quer subir o morro, toda arrumadinha, quer ser bagunçada por um favelado, falou que curte a adrenalina. Sacou da bolsa o bique verde, pôs fogo no baseado, e o bique verde é pra acender o verde, Olhos vermelhos é pra chavear, e o bique verde é pra acender o verde, Olhos vermelhos é pra chavear, e o bique verde é pra acender o verde, Olhos vermelhos é pra chavear, e o bique verde é pra acender o verde, Vamos curtir, vamos dançar, só pra relaxar, então vai, então vai, então vai. Muito cuidado ao se envolver com os vilão, porque a banca tá patrão e nós gosta de folgar, Hotel a beira mais, skunk com cerveja, e a vida hoje tá classe A, e a vida hoje tá classe A, preto, rico, favelado, chá de enquadro e ela se joga, é de bandeja as bebezinha, quer subir o morro, toda arrumadinha, quer ser bagunçada por um favelado, falou que curte a adrenalina. Sacou da bolsa o bique verde, pôs fogo no baseado, e o bique verde é pra acender o verde, Olhos vermelhos é pra chavear, e o bique verde é pra acender o verde, Olhos vermelhos é pra chavear E o bico verde é pra acender o verde Olhos vermelhos é pra chavear E o bico verde é pra acender o verde Olhos vermelhos é pra chavear E o bico verde é pra acender o verde Falou que curte a adrenalina Sacou da bolsa o bico em verde Põe fogo no baseado e o bico em verde É pra acender o verde